Demonstração do consumo de energia elétrica de um exaustor. Então nós temos um exaustor aqui da marca SUGAR, já conectado no amperímetro para medição de corrente. Então a primeira coisa eu vou estar ligando a lâmpada desse exaustor e aí eu vou medir as três velocidades. Então sua lâmpada, 180 mA, velocidade 1, isso vai subir para 510 mA, velocidade 2, sobe para 830 mA e velocidade 3, 1.33 mA, ok? A potência dele calculada para uma tensão de 127 volts é de 178 watts. Considerando esse exaustor ligado uma hora por dia durante 30 dias, teremos 5,34 kW por mês. Em Minas Gerais, o kW sendo vendido a 60 centavos, nós temos aí um consumo mensal do exaustor sendo ligado uma hora por dia de aproximadamente 3,25 reais. Muito obrigado por assistir. Visite agora o site mundodaelétrica.com.br e siga a gente no Twitter. Curta nossa página no Facebook e no Google Plus para ver mais vídeos, artigos e dicas. E se você gostou desse vídeo, se ele foi mesmo útil para você, clique em gostei para nos ajudar na divulgação. Inscreva-se também no canal Mundo da Elétrica no YouTube e receba automaticamente todos os nossos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.